Bom dia galera É galera, foi um censurado no mercado E agora a gente vai voltar pra cá de novo E deu certo galera E ali o bicho é grandão Sentamento Eldorado 1 Bom dia meu povo Bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu sou o Marcos Ventura e esse é o canal Bora Li Ventura E hoje aí ó Vamos de voluntariado hoje Hoje vai ter uma reunião aqui A galera vai vir pra explicar Pra passar um pouco sobre como mexe com a terra Sobre adubo Agricultura familiar e tal E a gente tá aqui pra dar uma força E é isso aí Depois tem um rangão ainda Então bora aí que eu vou mostrar pra vocês como é que é o dia Vou dar uma olhada Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa Tamanho do bichinho aqui Olha lá As galinhas ali Olha aqui cara Que bonito hein Isso aqui é bonito demais Olha o bichão deitado aí Porco velho O bicho tava narquezando aqui A gente tava com fome Tem o bichão hein Tem o outro aqui O branco As galinhas A outra aí O Esse aqui tá batendo ranga ali É um porcão hein Bom é isso aí galera Eu vou mostrando pra vocês o dia Como é que vai ser aqui As cozinheiras chegou Vai ter um almoço Vai ter essa palestra aí E hoje Tô de voluntariado Então Vamos lá Alguma coisa tem que pagar o rolê né Então bora que eu mostro o dia pra vocês aqui hoje O lugar é da hora aqui Ah e pra quem não sabe onde a gente tá A gente tá no Assentamento Eu esqueci o nome do assentamento Mas depois eu lembro e mostro pra vocês Bora Tchau É galera Tá terminada a arrumação aqui Vai rolar um cafezão ali daqui a pouco Vou mostrar pra vocês ali Como é que tá E depois a gente vai ali Dar uma olhada num lago Que tem aqui na frente Aqui ó Música Elas ajudam Mas pra resolver tudo E ter esse manejo orgânico mesmo É um processo de intenso Que demora um pouquinho Por quê? Porque a gente tem que aprender um monte de coisa E não é fácil aprender A natureza Ela é tão perfeita Que ela tem tudo Mas a gente tem que descobrir O que que tem aqui O que que tem ali O que que tem a cá Pra gente juntar tudo E isso demora Bom galera Não teve jeito Infelizmente eu perdi As baterias da câmera Lá em Bodoquena E no meio do vídeo lá Acabou a bateria E eu não tenho mais Não tenho nem como carregar Então eu vou fazer os vídeos Pra vocês Com o celular A imagem não vai ficar muito legal Mas vai ter que ser assim Até eu voltar pra São Paulo E arrumar isso aí Então Quem gostou deixa um like Deixa um comentário Se inscreve no canal aí Vou deixar a chave Pix aqui Quem quiser dar uma força lá Beleza? E bora E aí galera Beleza? Tranquilidade? Pô Já queria pedir desculpa Pra vocês aí A câmera deu um B.O. aí Mas Enfim Já eu conto isso pra vocês E aí Como é que vocês estão? Tranquilidade? Bom Acabou esse rolê aí No Mato Grosso Eu já tô aqui Eu tive que voltar pra casa Porque Tive alguns problemas aqui Pra resolver Com os atestados Umas coisas aqui Mas Já tá tudo resolvido E já estamos caindo na estrada De novo Olha lá Não sei se dá pra vocês ver A bolsinha já tá ali atrás Ali Já tá tudo preparado E São Agora São o que? São umas nove Quase nove horas da noite E tal E eu já vou cair na estrada De novo aí E já tem mais rolê pra nós aí E agora nós vamos estender Por mais um pouquinho aí Bom galera Mas eu passei aqui Pra quê? Eu Vocês viram aí A parte do vídeo aí A gente tava lá no assentamento Já E tal Tava tudo legal Quando eu tava gravando A bateria da GoPro acabou Eu fui pra Trocar a bateria Mas eu cacei Eu cacei 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 Essa bateria E não achei Aonde o que aconteceu? Eu esqueci o meu Carregador de bateria Com as outras baterias da GoPro Lá em Bodoquena Lá no Balneário Dominguinhos Então Aí ficava muito ruim Pra me voltar pra ficar Porque Pra pegar lá Porque a gente já tava Mais ou menos Uns trezentos e oitenta Km de distância É a distância lá De Cidrolândia Que a gente tava Do assentamento Lá pra Bodoquena Então ficava Totalmente inviável Voltar pra buscar E vocês viram os perrengues aí Que a gente passou aí Com o carro aí Nossa Eu tô com dívida Por uns dez anos agora Mas tá bom Não tem o que fazer E Mas é Isso aí galera Por isso que Eu tive que parar a gravação aí Eu continuei aqui Eu tentei gravar com o celular Pô Mas meu celular Sem chance Ele é Eu tenho que Eu tiro uma foto Aí eu tenho que apagar essa foto Pra poder tirar a outra Pra vocês verem como é que é O negócio dele Ele não lê cartão de memória Nossa É mesmo Ele tá mais de quebra galho mesmo Mas Então eu resolvi Parar naquela hora lá mesmo E falar Meu Não tem jeito Não tem jeito Aí teve o rolê de volta Tudo Aconteceu um monte de coisa Lá também Na volta Aí Mas resumindo Foi isso que aconteceu Então agora Eu Eu Vou ter que comprar Outro carregador de bateria Vou ter que comprar A bateria de novo E Eu não sei da onde Que vai vir essa grana aí Mas alguma coisa A gente vai ter que fazer Então Eu tô indo com Eu fiz um esquema aqui Pra carregar Essa bateria Que eu tenho da GoPro E tal Eu consegui um Outro carregadorzinho Com um cara Que tava vendendo aqui E tal 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 Ele me fez por 20 conto Aí eu consegui Outro carregadorzinho Mas então Eu só tenho Uma câmera da GoPro E gravando Ela acaba rapidão Então Eu vou ver Como é que eu vou Desembolar isso daí Pra fazer os vídeos Mas vai sair vídeo Pode ficar tranquilo Que vai sair vídeo Isso aí vai ter que sair De um jeito adiante Vai ter que sair Então foi mais Pra explicar isso pra vocês E já tá começando agora Um outro rolê Esse rolê Já vai se estender Mais um pouco Já vai ser por alguns meses Mesmo Tem que ver Na rua A gente tem que ver E agora eu vou levar Eu tava levando As coisas Em duas bolsas Aquela ali Agora eu vou levar Só essa bolsa Eu tinha uma outra Azulzinha na frente também Agora não Agora eu vou levar Tentei juntar tudo ali Só numa bolsa só Então Vai ser Tá meio pesado Então Vai ter Carona Vai ter um monte de coisa Aí pra mim Não precisa andar muito E a grana também Eu vou falar pra vocês Tá daquele modelo Daquele modelo Da última Eu saí com 300 Dessa agora Eu saí com 300 E agora Um pouquinho menos Mas eu acho Que vai dar certo E Tem coisa boa Vindo por aí Vou mostrar pra vocês Vocês vão ver tudo E É isso aí galera Quem quiser saber mais Por onde eu tô No Instagram Tá Vou deixar o Instagram aqui Entra lá Lá As coisas saem Um pouco mais Como que eu posso dizer assim Sai mais ao vivo Sabe Tem Vai mostrar mais ou menos Onde que eu tô Mesmo no dia E tal O que que eu tô fazendo Lá eu posto com mais Rapidez Em vez dos vídeos Porque os vídeos Eu preciso de um delay Porque sou eu pra gravar Pra editar Passar de um lugar pro outro E tal Então demora Eu demoro pra caramba Pra editar um vídeo E olha que eu já tô editando vídeo Já tem um tempo Então demora um pouco Então É isso aí Peço paciência de vocês aí Vou deixar o Pix aqui Quem quiser ajudar Dá uma força aí Vou deixar o Pix aqui embaixo Qualquer quantia Vocês tá ligado Que já dá pra não desembolar Pra caramba E eu vou passando pra vocês Acompanha lá no Instagram Tem o Facebook aí também Tem o TikTok aí também E é isso aí Beleza? Bora Que agora vai ser só Pé na porta Março Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri